Música Estamos de volta com o nosso Entrevista Coletiva. Nessa oportunidade, nessa edição, estamos recebendo e seguindo a nossa programação, essa rodada de entrevista com os deputados eleitos e reeleitos no último pleito, estamos recebendo o deputado eleito, novato, mais jovem, inclusive, a ter uma cadeira aqui no Parlamento, o deputado Ulisses Moraes, do DC. Bom, deputado, nós encerramos o bloco anterior, falamos bastante a respeito de ações que podem ser conjugadas com Brasília, a questão macro do país, falamos um pouquinho de economia, falamos do movimento MBL. Eu queria saber do senhor o seguinte, aqui, para casa, aqui em Mato Grosso, o senhor está tomando pé agora, assim como os demais deputados, o senhor não é obrigado a saber tudo o que acontece aqui dentro. Sim, com certeza. Muito embora o senhor é uma pessoa que é um estudioso, procura, está se inteirando. Como é que está a sua movimentação aqui dentro da casa, o seu acesso já, os seus primeiros contatos com a realidade do Parlamento? E o que o senhor pretende trazer de novidade para cá, para implantar, inclusive com relação à questão de custos, questão de, enfim, da atividade legislativa e também do que é feito pelo social aqui dentro da Assembleia? Bom, estou me inteirando agora, como você mesmo disse, tenho caminhado, conhecido a estrutura da Assembleia Legislativa, estive passando alguns dias aqui conhecendo toda a estrutura, desde o almoxarifado até aí, acho que a única parte que eu não fui ainda foi nos gabinetes, eu não fui só na parte estrutural. Já se condicionou já ou não? Não, nem sei como funciona isso, para ser bem sincero, não sei nem como funciona isso. Mas a ideia nossa a nível de Estado é trabalhar aí uma redução de custos, aplicar literalmente as bandeiras do movimento, que nós já vínhamos defendendo isso em propostas de campanha e trazer para dentro agora, efetivamente, mostrar que é possível trabalhar mais com menos. Então, entre as primeiras propostas é justamente a redução das verbas parlamentares, sem, lógico, prejudicar o mandato, nós sabemos que o mandato tem custos, nós sabemos que o mandato tem valores a serem despendidos, mas nós pretendemos sim trabalhar com valores reduzidos, mostrar que é possível fazer mais com menos, tendo em vista a crise que o Estado atravessa, que o país atravessa, a crise de todos nós, todos os parlamentares, todos aqueles funcionários em geral, temos que pensar agora de maneira macro, nós temos que pensar no social todo, nós temos que pensar aonde nós podemos cortar, qual gordurinha que a gente pode cortar. Isso eu acho que em todos os poderes, no próprio Executivo, eu acredito que ele tem que fazer uma reforma estrutural para pensar nisso, para reduzir custos. e chegarmos à economia para focarmos em saúde, educação e segurança. Outra das plataformas de campanha, que nós, recentemente até estive conversando com um dos novatos, e nós pretendemos implantar aqui, é a questão dos custos dos presidiários. Nós precisamos urgentemente colocar todos os presidiários para trabalhar. Eles geram hoje um preso, chega a custar para o Estado de Mato Grosso quase 5 mil reais em determinadas situações. Então nós precisamos pegar eles e colocar a trabalhar. Ah, Ulisses, isso aí já tem projetos no Congresso Federal, é a competência da bancada federal. A competência é para a gente instituir que ele realmente se pague. Mas aqui nós temos várias entidades, se não me engano, associações que já trabalham com isso. E a ideia é... Nova chance. Exatamente, a nova chance. E a ideia é incentivar isso mais, fazer com que isso aconteça mais em grande escala. Nós temos que tirar o ósseo de dentro dos presídios e colocar eles efetivamente para trabalhar aí, e gerarem lucro, gerarem riqueza, ou até se pagarem, porque eles custam muito caro. Boa parte deles até são simpáticas, essas ideias, muitos querem trabalhar, né, ou não? Então, nas pesquisas até tem que muita gente está interessada, mas que não tem. E definitivamente o trabalho é ser prestado, é uma oportunidade. Então a nossa ideia é incentivar isso e fazer essa construção. Então eu estive conversando com o deputado novato, que é o João Batista, que foi muito rigoroso, que tem apresentado também essa ideia, que provavelmente deve ser meu colega de parlamento nessa briga para a gente estar aí colocando os presidiários para trabalhar. Deputado, o senhor usou uma palavra interessante aí, que é incentivar os condenados que cumprem regime fechado a trabalhar para se pagar. Isso é baseado na Constituição que proíbe a obrigatoriedade do trabalho forçado? Como eu disse, isso a nível federal que nós temos que mudar. Já existe, inclusive, um projeto de emenda nesse sentido no Congresso Nacional para que a questão não é obrigar. Nós temos uma dívida com o Estado, ele tem uma dívida com o Estado. A questão não é a obrigatoriedade do trabalho, ele tem que se pagar. Então como é que vai fazer isso? Vai obrigar? Ah não, não vai obrigar, vai reverter isso em dívida fiscal. Assim que ele terminar, ele vai ter aí uma dívida para trás e aí vai ter que se pagar. Então aí você daria a oportunidade, eu acredito que a partir do momento que você diz ao preso, ó, a partir de amanhã você custa 3 mil reais para o Estado e você vai ter que pagar essa conta. Agora, ó deputado, tem um outro aspecto, tem um outro lado também, né? Que a condição do sistema carcerário é triste, né? É precário. A questão de salubridade, de salubridade nesses ambientes com doenças é complicada a situação. Faria-se alguma coisa também em contrapartida para que ele realmente pagasse a sua estadia lá e tivesse realmente, ou seja, um ambiente pelo menos digno, como é também previsto em Constituição? Se esse custo sair do Estado, não vejo problema nenhum. A partir do momento que o Estado não vai ter mais custo, ele vai estar se pagando, ele vai ter algo. O sistema virou a favorização dos ambientes carcerários, das penitenciárias. É porque o Estado tem... É um puxadinho ali, é um puxadinho aqui. É porque o Estado tem áreas mais importantes do que tomar conta de pessoas condenadas. Mas, a partir do momento que eles vão estar pagando a estrutura, eu acredito que até dá para melhorar, né? Voltando um pouquinho à questão da educação, uma das propostas do MBL, o Movimento Brasil Livre, é isso? É de gestão privada das escolas públicas por meio de OS, Organizações Sociais, ou então PPP. 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 PPP, Parceria Público-Privada. E nós temos aqui, trazendo, por exemplo, de Mato Grosso, na questão da saúde, já foi implantada essa gestão de unidades por meio de Organizações Sociais. E o resultado, obviamente, percebe-se que não foi muito positivo. Mesmo assim, o senhor acha que... o senhor defende esse tipo de iniciativa na educação aqui em Mato Grosso? O que o senhor pensa a respeito disso? Não, tudo isso tem que ser pensado, nós temos que ver números, ver o custo disso, qual que é o custo disso. Isso está sendo mais barato, isso está sendo mais caro. A ideia da privatização, o que é a ideia basicamente da privatização? É você tirar o poder do Estado e diminuir os custos. E você tira aquela responsabilidade do Estado e passa para a iniciativa privada e em tese reduz os custos, cria competitividade, cria-se um livre comércio, cria-se algo onde o cidadão vai pagar mais barato. Então, tudo isso tem que ser pensado. Privatização, eu defendo privatizações. Mas privatizações têm que ser feitas com responsabilidade, voltadas para o consumidor, voltadas para a população. Se o serviço vai custar mais barato para a população, tem que fazer. Desde que tenha qualidade, qualidade e eficiência. Exatamente, já tem que pensar em tudo. A questão das OES aqui, eu não me recordo muito bem, mas acho que foi alvo de corrupção, teve alguns problemas nesse sentido, vocês tiveram denúncias envolvidas, né? Existiram CPIs aqui. Sim, foram feitas aqui. Então, isso, o grande problema do Brasil é esse. Distribuição de medicamentos, a compra de lojas. Corrupção. E serei aqui no parlamento um fiscal. Esse é um dos combates nossos, nós já víamos fazendo isso lá de fora e agora nós faremos isso com muito mais engajamento. Com relação ainda à escola, voltando um pouquinho naquele tema lá do primeiro bloco, a realidade do ensino aqui em Mato Grosso, os números que são apresentados, o senhor já teve acesso a eles, já dibruçou em cima desses números, desse assunto relacionado à educação do Estado? Não, ainda não tive acesso aos números, eu vou até me inteirar. Mas o senhor pensa, por exemplo, a quem empregue a questão do ensino integral, da escola integral. Como é que o senhor vê isso? Vejo isso com muito bons olhos, muito bons olhos. Vejo isso com muito bons olhos, acredito que as escolas integrais são muito importantes, as atividades que são exercidas aí nos períodos matutinos e vespertinos. E, inclusive, acaba com custo para o cidadão, que às vezes tem que contratar alguém, alguém para ficar ali com a criança ou com o jovem, cuidando. Então, acredito que o ensino integral é uma grande evolução. Dentro da Assembleia Legislativa, o senhor já escolheu quais comissões teriam interesse? Não, estou buscando agora as comissões. Já falou de uma que seria aquela. Falei essa da revisão do pacto federativo. A CCJ é uma... Eu acredito que é muito importante. Sou advogado. Sou advogado, tenho algumas pós-graduações, tenho um livro publicado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin. Sou advogado, trabalho no meu escritório já há alguns anos. E seria uma comissão interessante de estar integrando, por conta do... Que já é o meu trabalho do dia a dia. Então, gostaria de estar participando também dessa comissão. Agora, o senhor falou que o senhor teve voto em outras regiões. Nós temos aqui hoje a realidade da bancada, da Baixada, com nove representantes. É uma bancada grande. Acho que faz muito... Acho que nunca teve esse número de deputados aqui na casa representando a região do Vale do Rio Cuiabá e a Baixada do Cuiabá. O seu posicionamento, o seu olhar no Estado como um todo, o senhor teria aí alguma região que o senhor percebe, tem acompanhado uma dificuldade maior de representatividade aqui na casa, que teria demandas reprimidas, situações mais vulneráveis e que pode ser olhada com mais carinho? É, como eu tenho dito, o deputado estadual é um representante do Estado inteiro. Nós temos que olhar conforme as demandas, conforme efetivamente precisem. Eu acredito que o que precisarem de mim, eu tive voto em 132 municípios. Então, estarei sim... Por isso que eu estou perguntando, né? Estarei sim tentando representar os 132 municípios e até aqueles outros, 141 no caso, que não tive voto, mas o parlamentar, ele deve representar o Estado inteiro. Então, nós devemos buscar demandas e onde necessitar mais, nós devemos estar destinando as emendas, buscando investimento junto ao Executivo e eu acredito que o deputado não tem que ser, ah, sou da região A, sou da região B, sou da região C. Alguns até falam, ah, agora a região ali do Vale do Araguaia ficou sem representatividade. Exatamente. Nós temos ali a região de Primavera, que teria ficado também ali... Mas não tem ninguém de lá, né? Sem representante. Essa questão do meu voto é daqui, eu acredito que eu acho que é um pouco de egoísmo da nossa parte, né? Porque o cidadão, ele tem que parar de ser egoísmo, a gente tem que parar de pensar só na gente ou só na nossa região. A gente tem que olhar para as regiões que efetivamente precisam. Às vezes, aqui tem uma demanda X de UTI e aqui já está suprida ou falta só uma, mas às vezes uma outra região não tem nenhuma e talvez resolveria aí um problema social enorme naquela região. Então, nós temos que olhar com carinho, eu peço até para os outros deputados que não fiquem olhando só para o seu município, que olhem para o Estado inteiro como um geral e vamos trabalhar aí de maneira conjunta para que a gente possa trazer e levar desenvolvimento para todo o Estado. Já houve propostas, deputado, em tempos passados, eu não sei se nessas duas últimas legislaturas, mas já se ouviu alguma coisa com relação a se criar situações do dinheiro novo, né? Por exemplo, para a saúde. Uma delas seria até mesmo a questão da loteria do Estado de Mato Grosso. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Isso aí pode ser levantado novamente? Há a possibilidade de se acontecer? Ou o senhor não pensaria assim? Eu não penso mais em onerar o contribuinte. Porque houve época que, inclusive, a Santa Casa mesmo tinha lá uma raspadinha, etc. Querem voltar com a Alemati aqui para o Estado, né? Tem uma proposta da loteria. Sim, da loteria. Bom, tem que olhar, tem que olhar números, ver o que efetivamente precisa. Um liberal econômico, ele defende que isso, inclusive, seja mais incentivado, que até libere a questão dos jogos para determinadas situações. Os bingos, eu acredito que deveriam ser liberados também, que era um passatempo aí de grandes, dos aposentados. Foi uma tristeza muito grande na época. Os próprios aposentados falando que eles queriam que mantivessem os bingos e acabaram proibindo. Então, se for uma forma de arrecadação, eu acredito que não onere o contribuinte, que seja aí de maneira premiação, não sei como as loterias funcionam. Nós teríamos que olhar números, ver, efetivamente, se for benéfico, com certeza acontecerá com o meu apoio. Qual vai ser a sua primeira ação a partir de 1º de fevereiro? Primeira ação, entrou no parlamento, sentou naquela cadeira ou subiu naquela tribuna ali, no plenário, qual será a ação? Ou vai ser no gabinete também? Ah, sim. Qual seria a primeira ação do deputado? A nossa primeira ação, com certeza, vai ser a redução das verbas parlamentares. Nós vamos buscar, pelo menos, reduzir as nossas e apresentar um projeto para a gente conseguir reduzir a nível geral e gerar uma economia para os cofres públicos do Estado de Mato Grosso. Deputado, o senhor vem de um movimento de participação popular, um ativismo civil. Não estou me referindo só ao MBL, estou me referindo ao contexto de maior participação popular, maior ativismo civil, etc. E, nesse aspecto, eu queria, até, inclusive, pelo trabalho de redes sociais que o senhor desempenha com enorme sucesso, estão aí os votos para comprovar isso. E eu queria entender, perguntar o seguinte, de que maneira, até pelo fato de o senhor ser jovem também, o mais jovem deputado, a assentar na próxima 19ª legislatura, não é isso, Narvaldo? Isso. De que maneira o senhor poderia contribuir para uma maior participação da população junto à Assembleia Legislativa, seja por meio de audiências públicas ou outros instrumentos novos que ainda até não existem? Ocupar as galerias também? Exatamente. Pergunta fantástica. Eu acredito que as redes sociais vão ter um papel fundamental nessa construção de trazer a população para dentro da Assembleia Legislativa. O que nós vemos hoje, e até eu vejo mesmo como cidadão, passava na frente dessa estrutura imensa aqui, a gente falava assim, meu Deus do céu, aquilo ali é o Olimpo, né? Você não tem aquela acessibilidade, aquela vontade de estar entrando aqui, de estar fazendo parte. Na verdade, a gente tinha um pouco de receio aqui. Acho que intimidava. Exatamente. Aqui é onde ficam os poderosos, aqui é onde fica o poder. Então, eu acredito que essa concepção tem que ir por água abaixo. Nós temos que trazer a população para dentro da casa, mostrar que o parlamentar, mostrar que o político, mostrar que o deputado é gente comum, é gente como a gente, é gente como todo mundo. Então, as galerias aqui, a gente tem que aproximar as pessoas daqui, incentivando, mostrando o que acontece efetivamente aqui dentro. Essa TV Assembleia, quantas pessoas de fora vieram e conhecerem isso aqui? A disposição de quem que está isso aqui? Alguém pode estar utilizando? Quem não pode estar utilizando? O que que funciona ali dentro? A própria feirinha que tem aqui dentro, de vez em quando, quem tem acesso a isso, quem sabe disso? Então, nós precisamos escancarar literalmente as portas da Assembleia Legislativa, mostrar o que acontece, não só ali no plenário, mas mostrar os bastidores, mostrar os corredores, mostrar efetivamente o que que faz um parlamentar, o que que não faz. O grande problema da população hoje é que ela nem sabe o que que faz um parlamentar. Agora, muitas vezes, você sabe a importância principal, por exemplo, de participar de audiências públicas. Exatamente. O trabalho que é realizado nas comissões. Eu até vou fazer uma defesa aqui, não tenho ortógrafo para isso, né? Sou suspeito, inclusive, de me posicionar dessa maneira, mas existe alguns, pode ser que sejam tímidos, mas existe alguns trabalhos e projetos aqui de visitação de escolas, de chamamento por esse canal e por outros canais que são, onde são veiculados a publicidade do parlamento, a prestação de contas do parlamento, convocando, conclamando, chamando o público para as audiências, inclusive em situações de maiores embates, como foi a questão do RGA, etc. Nesses momentos, vem o pessoal dos sindicatos, que nada mais justo é. Mas o povão, de uma maneira geral, talvez ele não tenha acesso, e aí o concorda se eu dar uma informação ou de um canal que o informe do acesso a esse ambiente que nós estão falando. Exatamente, e aí nós vamos estar usando as nossas redes sociais para estar informando, para estar trazendo as populações, para saber quanto que custa ali o gabinete, mostrar quem trabalha, o que faz cada um. É difícil, a gente não sabe, e há uma confusão muito grande, hoje o cidadão confunde muito o executivo com o legislativo. Às vezes ele fala assim, poxa, mas o deputado tem que ajudar com o remédio, tem que... Não, negativo, isso é crime, gente. É, exatamente. Isso é crime, isso é assistencialismo com dinheiro público, está errado. Quem tem que comprar remédio é o executivo. Então é esse tipo de... E distribuir nas farmácias. Exatamente, então é esse ponto que a gente tem que trazer e mostrar para a população que a população fica vindo aqui, às vezes, andar no corredor e está achando que é dever do deputado, e está errado, o deputado está aqui para legislar, para fiscalizar, há essa questão das emendas, há essa questão das emendas, mas são destinações isoladas. Então, acredito que a gente tem que pensar e mostrar para a população, efetivamente, o que faz, como faz e escancarar. O meu objetivo aqui é escancarar as portas da Assembleia, para que a população tenha orgulho de voltar a frequentar aqui. Deputado, mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, parabenizá-lo pela votação, pela jovem, aí ocupando uma cadeira a partir de fevereiro de 2019, assento aqui na Assembleia. Eu deixaria para o senhor microfones e câmeras para que o senhor faça aí as suas considerações finais aqui na nossa TV Assembleia e para o seu eleitor e para o cidadão Mato Grosso Santos. Bom, primeiro agradecer o espaço e gostaria de agradecer aos 18.721 votos que nós tivemos em 132 municípios. Cada um de vocês que acreditou, que esteve junto comigo nessa caminhada, faz parte da mudança de um Brasil que nós acreditamos, de um Brasil que efetivamente vai ser melhor agora nos próximos anos. Agradeço cada um de vocês que esteve junto ali, que curtiu, que compartilhou, que comentou, que esteve fazendo o seu papelzinho de formiguinha. Nós tivemos milhares de apoios voluntários e essa é a nova política. Essa é o novo modelo de política que nós temos que adotar a nível de Brasil. E conto com vocês, não só agora que votaram, mas espero que estejam acompanhando o meu mandato, estejam junto comigo no meu mandato, dando força para que nós consigamos aprovar as nossas ideias e os nossos ideais. Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo e conto com vocês. Eu quero já adiantar aqui, convido para o senhor, a casa, a TV está à disposição, né, dos seus pronunciamentos e das suas prestações de contas e dos seus chamamentos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Francisco, muito obrigado, Chico, pela participação. Obrigado, Nabal. Obrigado, deputado. Parabéns pelas propostas aí. E lembrar que nós, como TV Pública, temos essa missão principal, que é de contribuir para a transparência do que realiza o Poder Legislativo. É o espaço dos deputados e também do cidadão Mato Grossense. Eu aguardo você no próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá. Legenda Adriana Zanotto